Ai, galera! Opa! Aqui, galera, o bichinho tá bravo, não tá querendo aparecer no vídeo não, hein? Olha! Vou soltar o bicho. Bora, bicho! Ele não gosta não, bicho! Isso aí, galera. Pesqueiro Cantareira. Fazia tempo que eu já não... Que eu não voltava aqui. Fazer essa pescaria marota. E é isso aí, vamos ver. Já saiu um... Assim que eu cheguei, já coloquei a água... A salsicha, né? Desculpa aí um pouco, que eu tô meio cansado. O bichinho tava nervoso. Conseguiu até fazer um furo na minha mão aqui, mas tá beleza. Vamos ver, né? Vamos ver qual... Os próximos exemplares que vai sair, beleza? É nóis, galera. Tamo junto! Você não, mas eu... Aí você fala assim, bóia, chata, é... Aí, já... Bóia, macho, segura. O que é vagaluma? Vagaluma? Vagaluma é, pio, ó. Vagaluma é, pio. Eita, isso não é aquela vagaluma que eu voo, né, pio? Ah, pio vagaluma que eu venho lá. Vagaluma, pio. Tava pensando que a minha abóia tava pulando, pô. Eu vi um negócio voando, eu pensei que era meu março de cigarro. Eu vi um negócio voando aqui, falei, meu março de cigarro, é amarelo? Vem cá, o cônico, lá de cá. Esse é pequenininho, é um filhote. Vem cá, o cônico... Tudo bom? Tá ver, não vai atravessar. Tá... F свою... O que é isso? E aí galera, o dedinho, ele catou, deixa eu ver se dá pra ver aqui. E aí Perdi Se liga como pega um douradinho Perdi E aí 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 E aí